Tá piscando mano, vamos ver, será? Vamos ver, tá, se tá piscando já sabe né irmão Tá piscando, tá gravando, já estamos nós aqui na correria das entregas Você tá onde irmão? Aonde que você tá? Fala pra mim Você tá no canal Primeiro de Poços de Caldas irmão, é o canal que registra a rotina de trânsito das entregas de um motoboy, motofilmador, é nóis Meu irmãozinho que eu liguei a câmera já ficou maluco Não vamos tio É, você quer? Não vamos, você tá engarupado malandro, engarupado a moto não rende maluco É, não vai tiozão Essa moto rende mano, será? Vamos ver, será que eu vou tomar pau daquele, daquela moto ali maluco? Vamos ver, olha os trilheiros lá É mano, a motinha do cara anda hein maluco E anda muito tio Olha os trilheiros Olha os trilheiros Olha os trilheiros Não faze turno Deixa, entra algum Olha os trilheiros Vamos lá Ohски Vou pegar o água Vai tiozão Cortou o giro Cortou o giro da minha Então logo eu te pego É, meu irmãozinho Ele fez assim não Ele fez não, né meu Tirou, tirou a bola No vácuo dá pra chegar Dá muito vento É isso aí, estamos chegando nesse urinal da Boa Vista, malandro É nóis Na correria das entregas E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo Graças a Deus Estamos na moto, estamos trabalhando Né, meu? Isso que importa, mano O resto É resto A gente só quer saúde Ele só quer saúde pra trabalhar Que Deus dê saúde pra nós pra trabalhar Já tá bom, malandro Já tá muito bom Não é verdade? Então O maninho do rachinha tá chegando aí Fala pra ele acessar lá depois Depois você acessa lá Depois você acessa o canal lá O canal no YouTube Barberagem e Poços de Caldas Sou Barberagem e Poços de Caldas O canal Barberagem e Poços de Caldas É Ah, Barberagem e Poços de Caldas É Depois você acessa lá Vai aparecer o, sei lá Vou pôr lá Tô vendo Violento Falou, irmão É isso aí, pessoal O maninho aí, ó O motinho do maninho anda, hein É isso aí, irmão Esquece de perguntar o nome dele Eu sempre esqueço de perguntar o nome Um salve pra você, meu querido É nóis Vai lá O grau O grau de bar Que malandro Tem de tudo aí É É só ligar a câmera Que acontece os bagulhos, tio Então é isso aí Você que precisa de entrega Precisa de um serviço de motoboy Serviço responsável De qualidade É só Chamar a gente aí 9965 9611 Que aí o Barberagem Poços de Caldas Vai lá fazer entrega Pra você, meu irmão É nóis Viu, é só É só chamar Que nós tamo junto Tá ligado A vida é assim, irmão É um ciclo Vai lá em ciclo, né, meu Tiozão aí Vai fazer o evento lá em Em Dayatuba Ele vai alugar Né, meu Ele fez um vídeo aí falando Depois eu troquei uma ideia Com ele particular Ele vai alugar um Um local lá Pra fazer o evento Pra fazer o encontro De moto filmadores Vai ser o maior encontro De moto filmadores Que já aconteceu Que se tem notícia Né, tiozão Tá organizando o negócio aí Então ele vai cobrar uma taxa É uma taxa A princípio foi falado Dez reais Não sei se vai ficar nesse valor Né, meu Depois o tiozão vai ver aí A questão dos custos Porque ele vai alugar O local lá, né, meu Então isso gera custo Né, vai colocar uma infraestrutura Estrutura lá Ele vai ter Vai colocar dinamômetro Vai colocar Várias coisas Vai ser um mega evento Da moto filmagem Onde todos os inscritos aí Podem participar também Podem entrar lá Pra pegar o autógrafo aí Do seu moto filmador Do foto Do moto filmador Que você Que você curte Que você gosta Que você assiste Né, meu Então eu gostei muito aí Da ideia do tiozão Não vai fazer um negócio simples não Um negócio pra arrebentar Pra arrebentar a boca do balão E eu apoio ele Né, meu Já estive na frente aí Do primeiro MTF Brasil Foi o primeiro encontro De moto filmadores A nível Brasil Vai ter esse encontro agora Esse encontro É do KLE É o encontro do KLE Eu apoio ele E é nós Tamo junto Eu acredito no tiozão Eu confio nele O tiozão é o cara O tiozão foi Que começou tudo isso Eu me inspirei nos vídeos Do tiozão Depois eu comecei a assistir Outros motofilmadores Né, como o Fabinho Da Rorte O O O Rudine O Ibra Né O ELN É, o Motocacachorro O Dudacel Né Me inspirei nesses aí O Eric 99 Também assisti muito Então é isso aí, mano Vai ter um encontro Pra gente reunir Toda essa galera lá Vamos reunir Todos os motofilmadores Lá Grandes Pequenos Né, meu É nóis Tamo junto Então é isso aí Chegamos aqui no destino Eu vou pegar a coleta aqui Depois a gente volta A se falar Tá ok? Já a gente volta É nóis Eu vou pegar a coleta aqui